boa tarde pessoal aqui é reginaldo do canal reginaldo r silva construções desde onde já peço a vocês que se inscreva no meu canal nesse vídeo eu quero estar demonstrando aqui a maneira correta de escorar laje com um beiral esse beiral aqui vai ser um beiral de 70 centímetros e essa é a forma correta pode existir outra forma mais fácil mas que o beiral fique todo torto essa aqui é a maneira certa dele ficar alinhado eu desde que eu comecei a fazer laje de beiral desde que surgiu o colonial moderno eu comecei a trabalhar essa é a forma que eu uso e até hoje a sempre tem dado certo já foram mais de 30 casas e tudo retinho dá um pouco mais de trabalho mas é a forma correta trava-se ele na cinta bota escora e vem com a cantoneira por cima e depois a gente fazemos as guias de dentro que a parte mais fácil é isso aí pessoal se inscreva no meu canal dá um like aí eu vou estar postando vídeo aqui dessa obra passo a passo escoramento da laje passa vou postar os vídeo distribuição de canduíte negativo